Olá, eu sou o pastor Marcos Lamberti e você está na Agenda do Sonho. Uau, que dias especiais estamos vivendo com a festa das primícias. Mas fevereiro temos uma programação imperdível, um novo ciclo se inicia. Começando com a conferência Habilitados a Edificar. Música 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 I didn't read the Word of God for information. I read it so I could be transformed. I read the Word of God so that I could know God, not know about God. God is longing for friends, he's longing for people to be intimate with him. The Bible says that he gives his secrets to those who are in covenant with him, to those who fear him. Acesse o site rica.org.br barra habilitados para saber mais. Olá pessoal, chegou 2023 e a palavra de Deus sobre nossas vidas nesta casa é habilitados. Nós da IFATAR Presencial queremos convidar você a investir na sua vida cristã, a investir no conhecimento das escrituras. A palavra revelada, a luz do novo pacto está à sua disposição. Estamos iniciando um novo tempo, um novo ano com novos módulos que serão estudados mês após mês deste ano. E em fevereiro queremos convidar você a participar de três aulas bônus. Serão três segundas-feiras em fevereiro, dia 6, dia 13 e dia 27 de fevereiro. Nós contamos com a sua presença. Venha fazer uma visita, venha conhecer a IFATAR Presencial, venha expor o seu coração à palavra de Deus. Os ministros aqui da casa, do sonho de Deus, estão impartindo da vida de Cristo sobre cada um dos seus alunos. E você é o nosso convidado. Na próxima segunda-feira, dia 6, nós esperamos você em nome de Jesus. E temos uma notícia muito legal. Os teens estão de volta. Os teens estão de volta. Feliz ano novo! Novo? Onde está o ano novo? O mundo novo? As pessoas novas? Onde está? Quer descobrir o novo? Dia 4 de fevereiro, Royals, para adolescentes de 10 a 15 anos aqui no Sonho de Deus. Raixis Caixa Preta Resenha Game Tudo isso é o que vai rolar na célula T de 2023. Ah, isso é pouco? Ainda teremos aula surpresa para você votar e escolher como vai ser. E Caixa de Recompensa para quem participar começa dia 13 de fevereiro, às 19h30. Entre em contato com a nossa equipe e descubra o seu endereço. Até lá! Até lá! Até lá! Até lá! Até lá! E agora vamos à agenda da semana. Na quinta-feira é a abertura do mês de fevereiro. Sexta-feira, rugido do leão, o nosso culto de intercessão. Sábado, grande ceia do Senhor. Domingo às 10h, culto de adoradores. E às 19h, início da programação com o bispo Joseph Matera. Essa semana está incrível. Então baixe o aplicativo do Sonho, interaja conosco, participe de todos os eventos e tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Domingo às 10h, culto de adoradores.